Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, seja bem-vindo ao canal do Zé de Som, pessoal. Pessoal, eu continuo na cidade de Guapirama, se eu não me engano, é o terceiro vídeo daqui do portal Alvorada, pessoal. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal Zé de Som, pessoal. É muito importante para o canal, né? Ajudar o canal a crescer, tá bom, pessoal? Vou deixar aquele joinha, aquele like, né? O like e o joinha é o mesmo, né? No caso. Desculpa aí, pessoal. Compartilhar o vídeo, muito bom. Eu vou comentar, se vocês quiserem comentar o vídeo. Então, eu estou no portal, acho que é número 2, Alvorada, número 2 da cidade de Guapirama. Olha, tem bastante terreno, vazio, aqui do lado esquerdo, do lado direito, é uma vila nova também. Aqui parece que é para a construção das casinhas, né? As casinhas que o governo constrói para o povo, né? Para vender para o povo, eu não sei. Tem uma escola aqui, tem uma escola aqui do lado. Eu estou na rua, como é que chama? Rapaz, a praca ali da rua, Ancara, a praca. Deixa eu ver se eu acho uma praca, vamos falar. Passando, eu vou passar perto de uma escola, né? Deixa eu ver o nome. Se eu não me engano, é a rua, é a rua Vitória Regi, né? A praca está virada para cá, deve ser isso aqui mesmo. Rua Vitória Regi. Cidade de Guapirama, Paraná. Pessoal, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal Zé de Som. Uma média de 50%, 90% eu acho, vê o vídeo, mas não se inscreve no canal. Não sei porquê, pessoal. Não custa nada, não paga nada. É um vídeo de paisagem, de viagem, de passeio, né? Eu estou compartilhando com vocês, né? No caso, por exemplo, muita gente morou aqui na cidade de Guapirama, mas nunca mais vieram aqui, né? Então, para matar a saudade. Estou passando do lado esquerdo meu aqui, a escola Maria Antonieta. Não sei o quê, na Agib. Estão fazendo uma quadra, uma de futebol aqui, para a molecada. Então, é uma vila nova, né? No caso, isso aqui eu acho que é o terceiro vídeo dessa vila. Rua Anjo Oliveira, se eu não me engano. Bom, quem já morou aqui vai saber, mas apesar que esse local aqui é novo, ainda, né? Vamos virar para cá. Aqui é a rua... Vou virar para a esquerda, é a rua Paraná. Vou até ali no final para mostrar para vocês, aí eu volto um pouquinho dela ainda. Cruzando a rua Xavier. Ao lado esquerdo aqui tem uma avenida. Avenida Rui Barbosa. Vamos ser, põe um pedacinho só. Não sei por que essa avenida aqui. Se eu seguir em frente, eu vou sair no sítio aí. Tem para frente aí. Aqui, pessoal, nesse bairro aqui, nesse terceiro vídeo aqui, que é Alvorada, tem bastante terreno vazio, né? Então, pessoal, aqui o lado esquerdo é o portal Alvorada 2. Beleza? Na cidade de Guapirama. Já tem um... Segundo a pesquisa, mais ou menos 5 mil habitantes. Tem na cidade. A cidadinha é pequena. Tem bastante lote, né? Terreno para vender, né? Tem um lavador de carro aqui, o lado esquerdo. Aí já dá para vocês verem no vídeo que tem bastante lote. Vamos entrar por aqui. Então, vamos entrar lá na frente. E aí eu mostro com mais detalhe para vocês. Bastante construção, né? Estão começando, o outro já está quase terminando. O Pedro Rodrigues. Continuou na Rua Paraná. Vamos lá, direito, terrenão da prefeitura. Vamos entrar por aqui um pouquinho. Vou descer pela Rua 1º de Maio. Tem casa para alugar ali também, ao lado esquerdo. Continuou na Rua 1º de Maio, na cidade de Guapirama, Paraná, pessoal. É o norte velho do Paraná. Tem até umas casonas bonitas aqui. Aqui é um loteamento novo, né? Até uns dias atrás aí era plantação de soja aqui, né? Tô bem devagarzinho, que é para vocês verem melhor os terrenos. Vamos virar aqui às direita. Aqui na Rua, Leonor José dos Santos. Dos Santos. Tem uma casa direita para vender, pessoal. Aqui também. No portal Alvorada Número 2. Bastante terreno vazio, mas não tem praca para vender. Não acredito que se quiser comprar, o pessoal vende também. É Rua Ayrton Nunes de Macedo, pessoal. Então, esse vídeo para matar a saudade de muita gente que já foi embora daqui tão aposentado, não gosta de viajar, tão deitadão no sofá assistindo meus vídeos e matando a saudade. Às vezes, quando eles moraram aqui, não existissem aqui, porque esse loteamento aqui é um loteamento novo, pessoal. Beleza? Tem muito que tem parente, né? Por aqui. Deixa eu virar aqui para mostrar uns terrenos aqui, um outro loteamento que abriu aqui. Loteamento novo. Se eu passar aqui para o meio, aqui não tem rua, né? Os caras estão mexendo ainda. Eu vou sair lá de frente ao posto São Roque. Um loteamento novo que abriu agora há poucos dias. Tá bom, pessoal? Ali de frente está a cooperativa integrada. O fundo dela, né? Se eu seguir em frente nessa rua em detail, eu vou sair no centro de evento de Guapirama, Paraná. Tá bom, pessoal? Eu vou virar o carro aqui e voltar para trás. Eu não sei como que é o nome do loteamento. Eu vou só dar uma dica para vocês. Se vocês quiserem comprar, às vezes, algum lote, eu não estou ganhando nada com isso. É só chegar no posto São Roque ali de Guapirama. Só tem ele, o posto de gasolina. O dono do posto que é o vendedor desses loteamentos. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês gostem do vídeo, estão gostando do vídeo, com certeza. Desde já agradecendo a todos, né? Um abraço a todos. Todos fiquem com Deus. Nós nos encontramos no próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal, ainda em Guapirama, Paraná. Um abraço a todos.